Olá amigos, aqui deputado federal Sanderson, no plenário da Câmara, quando apresentei um pedido de abertura de processo de impeachment contra o atual presidente Lula da Silva. Porque no dia 23 de janeiro, num evento oficial lá na Argentina, ele como presidente do Brasil, numa fala oficial, pública, inclusive falando para autoridades estrangeiras, ele disse uma grande mentira, no sentido de que o Brasil em 2016 vivenciou um golpe de Estado, dizendo que o impeachment de Dilma Rousseff fora um golpe de Estado. Uma mentira, algo abjeto, algo reprovável e por isso encaminhei o pedido aqui para a Secretaria-Geral da Câmara dos Deputados para que o presidente da Câmara, Arthur Lira, receba esse pedido, que foi muito bem fundamentado e o plenário da Câmara decida no interesse da nação brasileira. Não podemos aceitar um presidente que vai lá fora mentir a respeito da democracia brasileira.